Sim, assumi que é ciúme, sim, eu fico tão fora de mim Tudo é ameaça pra tirar você de mim também Tenho medo de ficar sem, de perder quem me faz tão bem Porém, você desabichora, eu reflito na hora O que eu tô causando pra você Eu vou mudar meu jeito, curar o meu defeito Olhando nos seus olhos vou dizer Me perdoa, é que... É que eu te amo mais, que a mim mesmo mais Eu só tenho ciúme, ciúme, ciúme Eu não quero ninguém querendo te querer Eu só tenho ciúme...